Dança, nego, dança, preta, vim pra cantar, tô pra dançar, dança, canta Os mares vai se espantar, é nóis de uma banca, mulheres e criança, os manas, minas, mana Não vai, não sai, não cai, não vai, se vira e se batrai, minha quebra é de paz Mas, você vê que o bicho pega por aqui, oh véi, muito diferente lá do bairro Monubi Graças a Deus, sou daqui, moro aqui, sempre tive aqui, sempre convivi, sempre sou sangue bom Aqui não tem conversa, se livra dos comédia, cartelera, quer festa? Sai, sai pra lá, vai, zica, sai, Deus me livre, sai de mim, longe vai Expresso quando eu danço, quando eu canto, satisfaz, ouvindo James Brown como eu te rascar Quero paz, muito mais, quem traz, quem faz, quem traz, quem faz, vamos lá e capaz Inspeção do amor, o valor de um pai, o lindo filho, o homem, sem justiça não há paz Dança, nego, dança, prita, dança, nega O verdadeiro dó Rap é o som, paz, muito mais, vou ouvindo o som do bom Evento, tormento, as batidas vêm nos gravios, mano, as mina diz, é rap de verdade Com coragem, vontade, vou curtir nas mina, dança os mano, as mina, muita paz, astral levanta Muita paz, muito mais, quero mais, satisfaz, sempre bem, é bom demais, treta nem bem me faz Louco que é o barato, os mano vem pra assistir, de trance calça vem Curtindo o rap, eu sou no DMNX, é o racional de interior, é o som do justo da causa Pede licença pra firma, vou cantar, vou pular, vou dançar, vou curtir o som da festa As mulher me interessa, sempre bom, sempre são, sempre dom, sangue bom Vários vem, vários vão, rap é o som Dança, nego, dança, prita, dança, nega Dança, 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 nego, dança, frita, dança, nega Dança, 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 nego, dança, frita, dança, nega Dança, 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 nego, dança, frita, dança, nega Dança, 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 dança Saca só, chaco, nós, deixa o clima te levar Só de sacanagem, hoje o bicho vai pegar A festa é nossa, o lente é nosso e ninguém casca Som pra virar na pista, animar a massa, desencosta, sai do canto Curta todo esse encanto enquanto você dança O DJ toca, aqui eu canto, todos na sintonia No imbalo, mão pra cima, vem Os manias mil, a causa é justa Justa causa pra fazer você sorrir Se divertir, ouvir um rap dançar Eu gosto assim, tem que ter disposição E aqui tem tudo que tu quer Liga os mic, aumenta o som Rima que não tem migué, quer tirar Bico vaza, não vai arrumar nada Nem fachada, nem marra, me garanto Na levada, talento, uma louqueiragem Salve leste, minha quebrada Desde 9, 8, 5, seguindo na caminhada Na minha casa todo mundo é bamba Vive feliz, tudo rap na moral Se ama e dança samba Mesmo no sufoco, vivendo com pouco Temos esperança, enquanto isso Você dança, dança Dança, dança, dança Dança nego, dança preta, dança negra Dança, dança, dança Dança, dança, dança Legenda por Sônia Ruberti